Aumenta a suspeita de que os fragmentos de ossos encontrados na PEL 2 sejam de um preso morto durante a rebelião. A reunião começou às 11 da manhã na Casa de Custódia. Por questões de segurança, a comissão não pôde entrar na PEL 2. Três detentos foram sorteados para falar com o comitê, composto por vereadores, pastoral carcerária, OAB, representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos, além de familiares dos presos. E elas foram as primeiras a saírem, às duas da tarde. E rapidamente elas se encaminharam ao grupo que esperava por notícias. Eles disseram que realmente estão levando um tiro de borracha, que não está chegando alimentação para todo mundo, a água, graças a Deus, está tendo, só que eles ainda estão de cueca, tem preso tendo hipotermia, tem preso doente, e tudo que a gente já sabia aqui fora eles confirmaram. Logo depois foi a vez do coronavírus da vara de instituições penais, Eduardo Diniz. Ele disse que 220 presos já foram transferidos da PEL 2, e até o final de novembro, 500 detentos devem estar de volta às celas. Ele também comentou sobre a ossada encontrada depois da rebelião, e disse que o Ministério Público já abriu investigação para apurar o caso. Há um indício realmente de que possa ter havido essas outras mortes durante a rebelião, por represália. Quantas mortes, doutor? Nós temos aquela confirmada, a única confirmada, e essa ossada que foi encontrada e que está sendo submetida a exame, cujos familiares, inclusive, já entraram em contato conosco do Ministério Público, instauramos o procedimento do Ivenildo, e estão à disposição ali, inclusive, para colheita de material genético, se for o caso para isso. Com relação à ossada, os três, quando nós questionamos a respeito disso, eles afirmaram que talvez uma ou duas pessoas tinham sido colocadas nos colchões e botado fogo, mas eles não souberam com precisão. Eles falaram que temos informações que uma ou duas pessoas foram colocadas ali, então talvez vai bater com o que vem aparecendo agora. Durante a reunião, os presos fizeram três reivindicações. Eles pedem produtos de higiene, roupas, e para que os detentos que estão doentes nas galerias sejam transferidos da PEL 2. Essa questão de material de higiene, de fato, nos chocou, porque até hoje eles estão ali praticamente sem sabonete, sem sabão para higiene, sem escova de dente, sem pasta de dente, então isso é claro que agride essas pessoas que estão ali, nós vamos cobrar. Segundo a comissão, para garantir a segurança de agentes, presos e funcionários, é fundamental que o Estado acelere a reforma, e eles prometem cobrar. O comitê vai continuar cobrando, nós, enquanto Comissão de Direitos Humanos, também continuaremos cobrando as autoridades, para que o cronograma seja cumprido e que as demais providências também sejam tomadas. Comissão de Direitos Humanos,